Olá, preciosas do canal! Eu estou aqui no estacionamento, a entrada aqui pela Rodrigo dos Santos, é o estacionamento do Porto Brás, olha! Tem muitas peças lindas aqui, loja linda, só lula, calças aqui flaneladas, já não vi peças aqui maravilhosas para vocês, vamos conferir, eu voltei, essas todas são flaneladas, não é, preciosas? Isso, essas são, essas são 15, essas aqui estão 20? Essas estão 20, flaneladas, flaneladas, é uma leg flanelada, tem PMG? Isso! E essas aqui, esses modelos aqui, MG 15 reais, é umas flare, MG 15 reais, é só lula, você faz entrega também? Sim, entrega no ônibus, aqui é o shopping mini Porto, né? Isso, mini Porto Brás, bacana a loja dela, peças do Brasil também tem, ó, feminina tá quanto? 10 reais, 10 reais, minha blusinha aqui, feminina do Brasil, e essas aqui também, preciosas? É 10 reais também, ó, peças 10, 15, 20, a flanelada, então são tudo preços acessíveis. Cadê a preciosa daqui, ó, tem uma menina que ela já saiu de novo, deixa ela voltar, eu vou aqui, olha, vou gravar mais aqui, aqui, aqui é da sua lula também, ó, as peças dela, ó, blusinha do Brasil, 10 reais, leg flanelada, 20, esse vestido aqui tá quanto? Esse aqui? Esse 15? Olha só, menina, 15 reais, suplex, PMG, tamanho único, né? Olha, agora temos uma saia aqui também, maravilhosa. Vamos ver aqui a saia dela.